Enquanto todos nós aguardamos ansiosamente pela divulgação do relatório final completo oficial das Forças Armadas sobre o nosso processo eleitoral, o Brasil continua fervendo, manifestações lindíssimas, pacíficas e ordeiras por todo o país, mas como não poderia ser diferente, o Alexandre de Moraes não está gostando nem um pouquinho. Pessoal, a gente está alcançando aquele famosíssimo ponto de inflexão. Ou a gente se transforma de uma vez por todas em uma ditadura tirânica comunista, ou então a gente se livra dessa praga de uma vez por todas. Esse é o nosso tema principal de hoje, não podemos deixar as ruas. A gente começa aqui falando sobre pobreza, porque durante toda a campanha eleitoral nós fomos metralhados por aquela mentira do PT a 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil abaixo da linha da pobreza. Pois bem, a gente cansou de dizer, isso é uma mentira. E coincidência ou não, depois das eleições, o Banco Mundial resolve divulgar dados oficiais. E vejam só, a mentira é muito maior do que a gente imaginava, porque o Brasil é um exemplo para o mundo.